São quase 150 países Estou com você aqui, hein? Vamos lá? Você vai passar ou não vai, Sheila? Coragem! Não estou achando desse não Não tem minha conta na segunda-feira É uma segunda É uma segunda Sei lá, Sheila Está no Brasil inteiro contendo com você Mas não gasto São 30 mil reais 30 mil reais é um bom preço, né? Gente, balança muito Não serve se dançar um pouquinho? Viu lá? 30 mil? Deixa eu só dançar aqui rapidinho Encher as mãos de volta Duvido Deixa eu ver Vai lá Que sonorajosa Isso, Sheila Isso, Sheila Isso, Sheila Vai lá, Sheila Está conseguindo Já perdeu o medo Não, eu não fiz Coragem, Sheila São 30 mil reais Eu tenho muito medo para vender ainda Esquece o medo Encher o medo Lembra de quando você passou Lá embaixo Imagina que você está lá embaixo Imagina que você está lá embaixo É tudo psicológico Ai, não dá para fechar o olho Não dá para abrir Não dá para fechar o olho? Não dá para fechar o olho? Então, Sheila Enquanto você se prepara Cria a coragem Hoje em dia faz um rápido intervalo E volta já Vamos lá tremendo E amanhã